O foguete tá intocado, rapaziada. Falando intocado... Tá precisando abastecer, hein? Tá numa pescadeira. E aí, Guilhinho? Tá cheio? Muito. Salve. Mano, é o seguinte, rapaziada. Eu não sei o que vai levar o pessoal. E lá no fundo, na hora que eu tava lá, que eu parei pra almoçar, então nem quis subir. Tinha um pedacinho de vareta lá, então acho que era um pipo. Ali em cima tem umas rabiolas também, ó. Faz uns dias já que eu não venho aqui na minha avó. Oi, xixia. É isso. Já acabou o almoço? Partiu o bar. Aí na mesa, tem mais. Tem comida ainda. Quem vai comer mais? É o pessoal online. Olha a senhorinha. Dá oi, vovó. Salve, mano. Salve, galera. Marcha, rapaziada. Vai, vai, vai. Se liga ali, rapaziada. Deixa eu mostrar pra vocês. Tem um pedaço de vareta ali, ó. Deve ser pipa. Deve ser, não. É quase certeza, tá vendo? Vareta. Só que por aqui não tem como puxar. Eu vou subir lá em cima, mano. Quero ver pra subir aqui, na verdade. Olha o céu. Tem uma rabiola ali também. Mano, faz tanto dia que eu não venho aqui na minha avó. Eu nem sei se tem pipa lá. Deixa eu tentar subir por aqui, rapaziada. Um, dois, três. Eita. Ai, deu certo. Deu certo, família. Ai, tem pipa rasgada aqui na vizinha, ó. Ai, rapaziada. Olha o que tem ali na margem. Na telha, né? Calma aí. Deixa eu descer daqui. Tá, pô, meus parceiros. Vocês nem sabem. Transparente ainda. Se liga o que tem ali, rapaziada. Ai, será que esse telhado aqui não vai amassar, rapaziada? De ferro. Olha o tamanho da raia que tem ali. E o pipa que eu tava vendo, o bico era aquele, ó. Calma aí que eu vou tentar chegar lá. Ai. Olha isso, o tamanho dessa raia. Nossa. Olha o tamanho do bagulho, mano. Isso aí é louco. Uma raia. E esse peixinho. Olha, dois, rapaziada. Dois resgate. Nem queria. Ai, será que não é isso completo nessa? Pipa. Peixão e raia. Estouramos. Calma aí, rapaziada. Agora eu quero ver pra descer. Rapaziada, eu não tô fazendo muito bari, porque aqui é molhado, posso... Minha avó não gosta. Ô, Peters. Ô, Peters. Ô, Peters. Oi. Aí, você adivinha o que tinha aqui no bagulho aqui? Um pipa. Um não, dois. Ai, dá. Pode soltar? Tem dois. Um pipa é meu. Sai. Sai. Ele veio pra descer agora. Caralho, velho. Aqueles que tinham dois jogados aqui. É? Esse peixão veio aí... Arraia. Esquece. Será que tem mais, não? Tô dizendo. Tem mais não? Não. Tava fazendo o quê? Tava ali vendo o negócio. O quê? Tava ali vendo o negócio. Vendo o quê? Um negócio. Polícia? Você não pode... Polícia tava na rua? Segura aí. Não quero saber agora. Ai. Ai, meus parceiros. Rapaziada, que resgate foi... Nossa, quer o seu celular? Agora? Uhum. Nossa, quebrou tudo do lado, você sabe, né? Uhum. Fiz completo nessa? Mano, eu tinha... Ó, eu tinha visto... Ah, esse aqui tá até sem a cor. Eu tinha visto só a pontinha dele ali no cantinho. Eu falei, mano, eu vou subir pra ver se tem um pipa. Aí eu chego lá e tinha esse e essa arraia gigante. Eu acho que ali tem pipa também, ó. Porque tá com o arraio ali em pendurado. Mas não sei, não. Marcha? Fiz completo? Marcha, rapaziada. Fiz completo. Nossa, tu teve. Obrigado. Às vezes caem as pipas aqui na minha avó e ela guarda o trecho. O programa anunciando o Hulk pra mostrar a casa, ele... Ele tem que mostrar que ele deu a casa pra avó, que ele deu a cama boa pra avó. É isso mesmo. Ele falou, guarda a casa. A avó, não tem nenhuma pipa jogada aqui, não? Que você pega, você deixa guardada? Eu sempre deixo, mas ultimamente só tem que eu guardei, que era assim. Ah, então já era. Vamos ver, rapaziada, se tem mais aqui. Tô na casa da minha avó hoje, rapaziada. Aqui na igrejinha, quem lembra? Olha, eu ganhava o guanemete, é o pássaro do homem do céu. Antes nós só gravávamos aqui, ó. Hoje em dia não é nem calça mais, né não, preto? É. Porque essa avó ficou infectada. Vamos ver se não tem nada aqui. Olha, aqui tá aqui embaixo, já. Logo o foguete. Logo o foguete. Ah, rapaziada, não tem nada aqui. Quando tem pipa aqui na minha avó, ela guarda. Aqui é telhado. Você lembra daquela vez que eles encontram em algum lugar que guarda aqui? É. Mano, aqui era uma laje, rapaziada. Descobertas e telha era gigante. Era mal bom pra ir pinar pipa. Aí hoje em dia não dá mais pra ir pinar. Agora é da hora. Tem nada aqui, nem pra ter uns tubos de xilene escondido aqui, parece. Já era preto. Ou foguete. Foguetão da nada. Tocado, né? Tocado. Tá molhado hoje? Molhado. Molhado. Molhado ou molhado? Nem tá chovendo, mas tá molhado. Nem tá chovendo, mas tá molhado mesmo. Ah, agora já tá suave. A roberta tá caroçada. Hã? Tá caroçada a favela. Mas tá da hora, o céu? Ah, o céu não sempre é da hora. Mas é isso, rapaziada. Fizemos dois resgatados. Estouramos. Ah, acho que eu vou pegar uma linha pra ir pinar. Eu e o Petro já está assim, mongo, porque a gente acabou de comer. Você comeu bastante? Eu tô pesado. Eu vou alcançar, eu vou dar vontade de dormir, deitar e dormir, quando você avança. Papo reto. É, Márcio, né, rapaziada? Quando eu acabar, o céu já trampo. Lembrando vocês que dia 25 nós vai pra onde, Prita? Pra janeiro. Ainda vai dar um raspão lá no Rio. Quem é do Rio já comenta aí, dá um salve, certo? Já deixa bastante like nesse vídeo. Comenta aí se vocês gostaram dos resgates que nós fez. Já estamos logo dois. Você acha que nós não fiz completo? Nós não fiz completo. Em marcha, né, meus parceiros? Tamo junto. Se inscreve lá no canal do Petro, que tá na descrição. Se inscreve no canal novo que eu criei, que tá na descrição também. Lá sai vídeo de moto, vai sair o vlog que nós vamos gravar no Rio. Então se inscreve lá, firmeza? Gravamos também pra TV diário hoje. Vai sair... É que dia? Sábado às duas horas vai sair o vídeo que nós gravamos pra TV diário. Lá vai passar na TV, às duas da tarde lá na TV diário. Fala meus parceiros, sabadão. E marcha. Esquece. Na verdade, deixa eu ver essa raia, eu nem vi ela. É a raia daquele monge lá. É, de dinheiro. Vamos dar uma vez do salão. Marcha.